MÚSICA 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 O ar-tiripede, o ar-tiripede O ar-tiripede, o ar-tiripede 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 Tu és crime, tu és crime, tu és crime, tu és crime, hui word me diriga Aplausos A CIDADE NO BRASIL 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 Vai se derrar, vai se derrar Vai se derrar! Vai se derrar! Vai se derrar! Vem lá! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti